Fala galera, eu tô bem mais um vídeo do Angry Birds Nets Esse vídeo vai ser muito diferente Agora eu vou divulgar os canais Eu vi alguns vídeos divulgando meu canal e eu gostei muito Agora eu vou divulgar os canais Agora eu vou divulgar meus canais Como se fosse parceiro né Agora vamos começar a divulgar os canais O primeiro vai ser o Angry Birds Nets Brasil Aqui, pra quem não é inscrito no canal dele É bastante vídeo, mas é muito bom mesmo Olha só, é quase todo dia vídeo novo né A foto é do Bubu do Velho Wester Tá com 45 inscritos né Pra quem não é inscrito nele Mas se inscreve no canal dele Que é bastante boa É meu parceiro aí Aqui Aqui, olha só E o segundo que eu vou divulgar É o... aqui Deixa eu ver o nome Deixa eu ver... Alex21Gamer1260 Alguma coisa assim Ele faz vídeo de jogos Ele faz vídeo de jogos né Tá com quantos inscritos 19 inscritos Pra quem não é inscrito no canal dele Mas se inscreva no canal aqui Games e muito mais aqui no meu canal Pra quem não é inscrito no canal dele Mas se inscreva no canal Que o vídeo é muito boa já Muito bom já Aí... muito bom Eu gosto do vídeo aqui né Eu... eu vejo o vídeo algumas vezes né Até hoje, até amanhã às vezes Se inscreva no canal Se inscreva no canal Deixa eu ver qual que eu vou divulgar o canal É... Deixa eu ver se eu vou achar Aqui Esse aqui Essa aqui É o... Luiz Gustavo Fernandes É muito bom esse vídeo aqui Ele faz as aventuras dos Angry Birds Bastante legal, olha só Eu gosto muito desse canal né É o meu parceiro É o meu amigo né Aí... Pra quem não é inscrito no canal dele Mas se inscreva no canal Aqui Olha isso ó Eu lembro que eu tava... Eu lembro que ele tava com 24, 26 inscritos né Agora ele tá com 29 Ajuda ele também Ajuda esse cara É muito bom mesmo Deixa eu ver se é só isso ou não Deixa eu ver esse aqui Aham Hum... Hum... Essa aqui É a última eu acho Deixa eu ver Ah... Deixa eu ver Essa é a última aqui Aqui Porque não é inscrito no canal dele Mas se inscreve no canal aqui ó Deixa eu ver quantos inscritos aqui Faz vídeo do carro né Não sei qual que é Ah... Quarenta... Trinta e dois inscritos É José Vitor É Gabriel 2 Gabriel Alguma coisa assim Agora tem... Agora tem... Agora é meu novo amigo né Não conhe... Não sei... Não sei exatamente o que que ele faz o vídeo Não sei se falou o vídeo aqui no... Não acompanho muito aqui Agora... Agora ele quer... Ele quer quarenta inscritos Pra atingir a Marta Aqui Atingir aqui quarenta Pra quem não é inscrito Mas se inscreva no canal aqui ó Ajuda e tudo né Ajuda ele né Ele me inscreveu no meu canal aqui ó Meu... Meu novo amigo do Angry World Net Aí... É isso galera Termino o vídeo de hoje né Pra quem não é inscrito no meu canal Mas se inscreva no meu canal aqui Agora eu tô com noventa e dois inscritos Vamos chegar a Roma sem inscritos né É... Não sei o que que vai acontecer Mas vai ser muito bacana Vai ser rádica E deixa o like também né Pra você se gostou o vídeo Que eu tô gravando agora O meu gravador aqui Então ó... Olha só É bastante boa já Então até próximo vídeo galera E tchau